Atualmente, existem vários modelos de lentes intraoculares para a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, ela permite que o paciente possa ter até uma independência do uso do óculos, dependendo do modelo de lente, como as lentes multifocos. Então, nós temos as lentes chamadas trifocais, as lentes de foco estendido, que elas podem dar uma visão tanto de longe como para perto. E no caso de astigmatismo, as lentes chamadas tóricas, elas podem corrigir também o grau do astigmatismo sem a necessidade do paciente ter que usar óculos de longe e, se for uma multifocal tórica, também para perto. Outro tipo de lente que está sendo muito utilizada são as chamadas lentes asféricas. As lentes asféricas, elas podem fazer com que o paciente tenha uma melhor qualidade da visão, principalmente na visão noturna, porque ela melhora o contraste das cores. Então, converse com o seu médico para saber qual é a opção melhor para você. Amém. Amém. Amém.